E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E eu tô quase chegando no aeroporto de Toronto e assim iniciei a minha jornada pra E3 Felizmente consegui a oportunidade de cobrir a E3 E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do que vocês não veem nos vídeos principais Queria mostrar um pouquinho pra vocês da minha jornada de quase morte agora que vem um caminhão vindo na minha direção Meu Deus, ufa, nossa, meu, achei que ia morrer e ia nada Mas enfim, eu queria só fazer um vídeo rápido, mostrar pra vocês um pouquinho das ruas aqui de Missy Soga Que é uma cidade satélite de Toronto Ai meu Deus, eu vou morrer de novo Não, então, deixa eu falar sério É uma cidade tipo Guarulhos, onde fica o aeroporto internacional Agora eu posso ir porque tá aberto pra mim Vocês podem ouvir um pouquinho o rompo do motor do meu carro Opa, sem bater, vamos Aí, beleza, vocês poderam ouvir um pouquinho do rompo do motor do carro Enfim, eu tô quase chegando ao aeroporto Na verdade eu não vou parar no aeroporto, que é muito caro Eu vou estacionar num hotel que tem lá perto e eu vou de van até o hotel E o mais legal é que o Machinima preparou já pros parceiros Uma van que vai nos buscar no aeroporto de Los Angeles e levar a gente até o hotel E se eu der sorte, eu vou pegar a van junto do Sandy Ravage e do T-Martin Vai ser épico, tomara que isso aconteça, tomara mesmo E de resto, pessoal, tô super empolgado que eu vou cobrir a E3 Acho que vai ser um evento super divertido E como eu tô indo pra lá, graças ao apoio que eu recebo de vocês Eu quero tentar retribuir, trazer o máximo de material de qualidade E diferenciado, bem divertido pra vocês Espero que vocês fiquem satisfeitos com o material que eu trouxer pra vocês E quaisquer sugestões, claro, são muito bem-vindas Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam Não se esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei e com um favorito E é isso aí Ah, olha pra direita, tem um Camry modelo diferente que não tem no Brasil Vamos esperar o carro parar pra eu poder desligar a câmera Fica mais fácil do que eu me arriscar Já não basta eu ter quase batido num caminhão de frente Mentira Mas enfim, melhor parar o carro pra eu desligar a câmera E é isso aí pessoal, valeu, falou